Então, está sendo muito difícil, que eu fiquei impossibilitado até agora de trabalhar, que fiquei prejudicado no braço, que os tiros prejudicam o nervo do meu braço e vou passar agora pelo procedimento de fisioterapia para ver se vai voltando a minha reabilitação, se caso não, acho que vai ser procedimento cirúrgico. E as pessoas vêm ajudando logo no começo, mas a ajuda cessou. Agora, só orando mesmo a Deus para ver o que vai se fazer. Marcelo, você rodava mototáxi, então, obviamente, o cara que roda de mototáxi precisa das duas mãos que ele precisa apoiar. Hoje a tua vida está comprometida por conta dessa situação. E o avanço, eu percebo, o avanço mesmo meses depois, o avanço foi muito lento no sentido da recuperação. Isso, muito lento. E como você falou, eu preciso das duas mãos para poder trabalhar, não só com mototáxi, como qualquer outra coisa. E dessa forma, assim, fica muito difícil. Você foi atingido apenas no braço, teve algum outro disparo? Porque chegou a se falar que tinha um aparelho celular que acabou um dos disparos batendo no aparelho e foi o que livrou você de ser atingido. Sim, não mais, foi atingido, passou pelo aparelho celular e pegou na minha perna. O tiro transfixou, né, a bala transfixou a perna. Mas na perna não teve nada tão sério não, sabe? Só o da perna você já conseguiu se recuperar? Isso, isso, sim, o da perna, sim. Foi tudo muito rápido, né, Marcelo? Então, nem esperava, foi rápido mesmo. Quando você viu ela, você imaginou um passageiro como qualquer um? Isso, isso, como qualquer um. Ela deu com a mão, eu parei e tudo aconteceu muito rápido. O carro parou do meu lado e começou a disparar, né? Nesse momento, você pensa logo em toda a família, tu filhos, acredita que você deve ser pai. Então, sim, sou pai, sou casado e na minha cabeça só vem minha família, assim. E até cheguei a pensar, né, que ia morrer naquela hora ali. Mas graças a Deus, o Senhor me deu um grande livramento, sou muito grato a Deus. Passou quanto tempo a hospitalizar? Uma semana, uma semana. Marcelo, sucesso na sua recuperação e a gente espera que você possa, em breve, estar totalmente recuperado. Certo, ok, obrigado.